Olha só, nesse exato momento a reportagem da TV Difusora Bacabal está no plantão veneno na manhã desse sábado. As informações aqui de um acidente na BR-316, os profissionais do SAMU estão já aqui no local, é o técnico de efermagem, Madison, aqui já socorrendo aqui a vítima, aguardando já a chegada da ambulância para chegar aqui no local e tudo isso sendo registrado com exclusividade pelas lentes da sua TV Difusora Canal 2, a afiliada ao SBT. E olha só, como é que está a situação aqui da bicicleta, a mãe aqui da jovem aqui no local. Nesse momento os policiais militares do 15º Batalhão estão aqui na BR e está aqui o Sargento Arimatea, Sargento Erci Souza e o Tenente Valdeci, que foi solicitado para atender também essa ocorrência desse acidente. O carro, segundo informações que teria atropelado aí essa jovem nessa bicicleta, seria aquele carro branco. O caminhão aqui, na verdade, estava vindo sentido ao centro da cidade e após a colisão, o atropelamento, devido ao impacto, chegou a jogar ainda essa jovem embaixo desse carro aí, que você observa nas imagens de André Luiz, como ficou aí a situação da bicicleta e também dessa jovem. Os profissionais do SAMU já estão em deslocamento aqui para o local e, como sempre, a reportagem da TV Difusora Bacabal, a primeira e a única equipe de reportagem nesse momento, chegando aqui para colher todas as informações. A pessoa que teria ocasionado deve ser conduzida até o plantão central da delegacia de polícia civil, onde um BO informativo já está sendo aqui solicitado, né? Segundo informações, seria aí um candidato a vereador. Nesse exato momento, a ambulância veio dar apoio aqui às motolâncias que vieram já atender aqui essa ocorrência. A vítima já está mobilizada aqui pelos profissionais do SAMU e agora vai ser removida ao pronto-socorro. A mãe dela já está aqui no local, já foi informada desse acidente. Ela tem apenas 12 anos de idade. Essas seriam aí as informações. Ela tinha saído da Vila Coelho Dias, era, senhora? Ela tinha saído da Vila Coelho Dias, que ela ia para a casa da avó dela. Aí o carro pegou ela, eu liguei para perguntar, que sempre quando ela sai, eu ligo para perguntar se ela já chegou. A avó dela liga para perguntar se ela já saiu, o carro chegou em casa. Está de bicicleta sozinha, né? Está de bicicleta sozinha. Milagre de Deus aí, né, senhora? Milagre, milagre de Deus. Foi sua filha abaixo do carro. Foi, verdade. Como é seu nome? Joselene. Joselene. Está aqui, obrigado aqui a mãe da vítima por ter concedido entrevista à nossa equipe de reportagem. A senhora Joselene está aqui, a situação, do Alada, porque está vendo a situação da sua filha nessas condições, né? E nesse exato momento, ela já vai ser encaminhada ao pronto-socorro municipal aqui de Bacabal. A vítima que teve fratura aí no braço, onde você observa nas imagens de André Luiz, e após ter sido atropelada, segundo informações, ela teria ido parar abaixo desse carro, um caminhão que estava transitando no sentido aqui ao centro da cidade de Bacabal. Esse é o momento em que a jovem já está sendo removida aqui do local, já está sendo encaminhada ao pronto-socorro. Os pais dela já estão aqui no local do acidente. Vamos conversar aqui com o enfermeiro, Domingos Souza. Domingos, panorama geral dessa ocorrência aí. Paciente vítima de acidente de trânsito aí, né? De caminhão com bicicleta, paciente consciente orientada na abordagem. Estava apresentando uma fratura no membro superior esquerdo. Fizemos aqui os primeiros atendimentos para ela, agora está sendo encaminhada lá para o hospital de referência. Foi somente o braço? Aparentemente só. Viu? Na hora, obrigado aí ao enfermeiro que atendeu juntamente essa ocorrência aqui. A primeira equipe a chegar no local foi a equipe das Motolâncias. E tudo isso sendo registrado aqui com exclusividade pelas lentes da Suba TV Difusora. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti